Música Olá meus queridos, estou lavando o meu carro Como eu falei, eu prometi que eu ia falar um pouco do meu dia Então eu vou mostrar, eu lavando o meu carro pra mim e almoçar Pois é gente, aqui é 5 minutos da minha casa Aqui tem um restaurante que eu gosto Tudo florido, estão vendo? Em dois meses não vai ter mais nada Não vai ter sol, só vai ter neve, snowing every time Olha, aqui é o lugar onde eu vivo Aqui é o lugar onde eu faço tudo, o Target que eu mostrei para vocês Nossa, tomou só café da manhã aqui outro dia Eu tomei café, é, eu tomo café aqui E gente, aqui é onde, ali é a minha academia Olha a minha academia Aqui é onde eu troco o meu celular que eu vou parar agora Onde está aquelas flores lá na frente é minha manicure Então eu vou parar meu carro aqui agora e vou dar uma voltinha pra mostrar para vocês Como eu prometi nos meus inscritos Aqui tem tudo, tem dentista pra criança Então eu moro, eu acredito que eu moro num paraíso Eu venho andando fazer minha unha ali, exatamente ali Aqui ó, exatamente aqui E eu sou apaixonada por esse estado chamado Colorado Eu morei na Califórnia, não gostei Então amor, por favor, você pode parar o carro É, para mim, obrigada Ah, então meus queridos, esse é o meu carro Eu gostaria, nós defendemos a, é, contra o câncer, né Então eu escolhi essa placa E let's go Então, aqui é, é tudo que eu, tudo que eu preciso fazer está aqui Porque eu venho caminhando da minha casa Cinco minutos E eu já estou na minha manicure Eu já estou ali na academia, que eu não estou fazendo É, eu já estou aqui em tudo que eu preciso Eu vou dar café aqui da manhã E é isso, let's go Pois é gente, aqui é a loja do iPhone Do iPhone, então Eu comprei um outro para mim Que é esse que meu marido está me gravando E eu tenho que trocar Esse aqui Que é um outro iPhone meu Que quebrou, não quebrou, ele parou, é Ele quebrou, ele parou de funcionar E eles me falaram que se eu trouxesse esse iPhone aqui Que eles me dariam um crédito para eu encontrar outro Já faz dois meses que eu não faço isso Então eu não vou entrar aqui agora Eu quero mostrar para vocês onde que é a minha academia É aqui, que faz um ano que eu não vou Então significa que é tudo pertinho de mim Aqui é o iPhone, aqui é a academia Aqui é onde eu estou muito vendo Ali é a minha manicure Então eu tenho tudo que eu preciso perto de mim E vocês estão vendo esse sol maravilhoso? Só um mês Depois todas as plantas, todas as flores morrem Porque vem a neve E são seis meses de neve sem parar Aqui é a minha academia E lá é a minha manicure 24 horas é, não? 24 horas Se quiser vir 3 horas da manhã Não que você vai, mas Mas tem gente 3 horas da manhã aí Tem, sim E ali tem dentista Tem tudo que nós precisamos aqui, gente Então é isso E agora eu vou fazer um serviço Eu vou trocar o que eu tenho que trocar meu telefone Vou ver se eles me dão um novo para meu marido E depois nós vamos almoçar Pois é, gente Aqui agora eu vou ver É, no top de ombro Sobre o top de ombro Meu filho adoro esse nome Mas às vezes meia-noite eu tenho que sair de carro Porque ele é autista Porque é verdade Então eu vou comer meu sushi aqui E vocês vêm comigo E aqui tem tudo ao redor, gente Tudo Tem unha ali Tem mango aqui Tem pinças ali Tudo 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 Então, bem-vindo Vamos lá Esse é o meu prato Que eu adoro Favorito Mas quando eu estava falando do meu cabelo Que o rapaz trouxe Então, gente Eu lavo o meu cabelo Eu faço uma escova no meu cabelo Do meu jeito Como aqui nos Estados Unidos As pessoas não estão dispostas a criticar o cabelo do outro Porque aqui todo mundo não está maquiado As pessoas aqui não estão penteadas Porque já ficou liso E as pessoas aqui não estão alegando 24 horas Mas estão sempre de camiseta E calça jeans E o chinelo Então, assim Eu vivo bem com o meu cabelo selvagem Aqui Mas assim Quando eu faço os vídeos Eu vejo que ele não está Está bom Mas eu vou melhorar E assim que meu filho voltar para a escola Porque foram três meses de férias E ele só tem três horas na casa de uma senhora Que cuida dele Que eu mostrei no vídeo E assim que ele for a escola Eu vou procurar em Denver Que é outra cidade perto Um lugar que possa deixar meu cabelo bonito Tá bom? Não se preocupe Porque eu prefiro ver essa juba de leão Do que ficar sem ele Então é isso Let's go Vamos comer? Isso, isso Tu mãe de fome Eu amo sushi Eu também Essa é a minha receita Fica tudo para nós Porque as outras comem pizza Abocado I love abocado Abacate Que é avocado, né? Abó É saudável É saudável Não, não, não Não para Vou dar uma dica para vocês Que às vezes viaja Morava num sítio como eu Não está acostumado com o sushi Não tem problema Não se importa com as pessoas Coma Viva Come com a mão Se for preciso Mas não deixa de viver a vida de vocês Porque eu não sei comer sushi Eu não sei falar uma língua Eu me casei num país Eu me casei num país chamado Chipri Uma hora e meia De Israel, né amor? É, de avião É uma ilha linda, maravilhosa E meu marido Tinha pessoas que não falavam inglês E meu marido não sabia falar língua de lá Meu marido queria frango Entendeu? Nós não deixamos de viajar Nós não deixamos de viver Sabe? Porque o importante é você ter bondade no seu coração E saber, né? Saber o básico do inglês O inglês Mas não deixar de viver Porque você não sabe comer o sushi Porque você não sabe Sei lá, certas coisas Então, let's go Vamos comer Eu estou acabando de comer o sushi E eu vivo a minha vida Da melhor maneira possível Porque eu tenho o meu filhinho lindo Autista De cinco anos O cara é uma agitação total Dorme uma e meia da manhã E... Então, quando ele vai pra escola Eu vivo a minha vida Eu faço o que eu brinco a fazer E depois eu... Sempre uma hora antes dele chegar Eu respiro fundo pra mim Receber o meu filho Entendeu? E caiu o meu sushi É, nós não temos essa oportunidade Todo dia não, gente É quando puder Porque a gente tem Se dedicando ao filho 90% do nosso tempo É, agora tem um gatinho em casa Tem ele É, gatinho A Mia É Mia Porque é macho Não era Mia Mas depois descobrimos que é macho Então chama Mia E também Queria agradecer a todos vocês Por favor Se inscrevam no meu canal Porque isso vai ajudar muito Use o creme de arroz Que é muito bom As pessoas falam que eu só faço E que eu uso cremes bons Eu uso cremes bons sim Mas eu jamais deixaria de usar cremes naturais Como mel no meu rosto Como azeite Como óleo de coco Como um creme de arroz Eu jamais deixaria de usar essas coisas No meu rosto Porque eu uso a Lancome Porque eu uso o Marmoto Se eu usar só o Marmoto Se eu usar só o Lancome Eu não Não teria graça Porque eles Nós sabemos que eles extraem Muitos cremes desses caríssimos Tem exatamente o que nós usamos em casa Que é o mel Que é isso Que é aquilo Né Então é isso É Um beijo Um abraço Vou terminar de comer E já estou indo buscar meu filho Tá bom Um abraço Olá meus queridos Bem-vindo Aqui Como eu falei para vocês Que eu ia mostrar um pouco Ao redor da minha casa A perto da minha casa Que é cinco minutos da minha casa E eu compro os meus cremes Aqui Nessa loja E eu estou convidando vocês Para entrar comigo Let's go E amor Mostra ao redor Eu moro cinco minutos daqui Aqui é um lugar Que eu tenho tudo E Que tem unhas Mas eu não faço a unha aqui Eu faço do outro lado Aqui tem tudo o que você precisa E agora Estou indo lá na loja Eu vou mostrar para vocês O que eu gosto de usar É Adoro Aqui nos Estados Unidos Uma das coisas Que eu gostaria de falar Para vocês Que não tem aquele padrão Do Brasil Que tem que ser magrinha Bonitinha Perfeita Olha São mulheres Como eu Como você Eu queria mostrar para vocês Isso aqui tem Gente Olha isso aqui Amor Mostra só aqui Eu não gosto de maquiagem Mas eu sei que é a melhor coisa Estou me olhando no espelho Então aqui Se vocês precisarem de alguma coisa É só falar que eu vim para o Brasil Tá bom? Vamos lá Isso aí Eu estou sempre aqui Jesus my Christ Esses são meus creches Então às vezes Aqui é a bolsinha do Ben Meu filho Então eu trago Que acabou Meu retinol Acabou a minha vitamina C Você quer dizer então amor Que as coisas naturais São maravilhosas Mas tem que também Compensar às vezes Homem Que tem filtro solar 30 Mas eu ainda uso Protetor por cima E eu quero dizer para vocês Que eu estou comprando Essas coisas Mas vocês deveriam Viver o creme de arroz Por quê? Porque eu uso Se eu não uso O meu creme de arroz Todos os dias Ou três vezes por semana Minha pele não fica pronta Para receber esses cremes Entendendo? Então eu uso esse aqui Que tem na minha casa ainda Eu uso Adoro essa máscara Que eu vou levar uma agora Para mim E cadê gente? O meu filtro solar Sorry Esse é de 15 Eu não estou Ah O de 30 Então Esse aqui Olha o valor Gente É 109 dólares 109 dólares E eu não troco O meu creme Entende? Eu uso creme de arroz À noite Mas eu uso Os meus cremes caros também Entendeu? Então é isso Eu vou mostrar um pouco A loja para vocês Isso por enquanto É o que eu preciso Nesse momento aqui Isso eu não preciso Isso é uma máscara Que você coloca à noite Depois que eu faço Meu creme de arroz Eu lavo meu rosto Seca e faço Eu deixo isso aqui Por 15, 20 minutos Eu vou amar 40 e poucos E vem cá Que eu vou mostrar mais Para vocês Aqui tem maquiagem Amor Você tem que mostrar Assim ó Lancome Minhas marcas Que é maravilhoso Aqui também Eu adoro essas escondas De cabelo Eu adoro Eu gosto desse lugar Mas tem uma loja embaldo Que é muito maior Que tem tudo, né amor? Sobre A Macy's, né? Sim Então eu vou parar um pouco E vou procurar um outro creme meu Tá bom, gente? Eu já mostro Acabei de encontrar meus cremes Eu não encontrei o líquido Mas eu encontrei Esse aqui Né? Sorry Esse é Não, esse é igual Tem que Eu confundi Esse Ô gente Eu não posso colocar na bolsa Eu vou levar E Achei minha vitamina C Vocês estão vendo? Essas minhas compras Super desorganizadas, né? Mas é assim Todo mundo aqui já me conhece Então é isso, gente Agora eu vou pagar Isso é um dos primeiros lugares Que cinco minutos da minha casa Isso é o que eu preciso Eu vou pegar E Vamos pra outro lugar Ok? Um beijo pra vocês Sempre pra você ganhar Alguma coisa gostosa Que eles gostam Sempre vai aqui É de casamento É Platinum Uma coisa platinum Obrigado, Zalmati Olha, gente Vou mostrar o valor Da minha porta Obrigado, Zalmati Obrigado, Zalmati É maravilhoso Meu valor Eu faço questão de mostrar 182 dólares em creme Então vale muito mais a pena Vocês usarem cremes naturais E você me afirma assim Porque isso é um luxo só Essa loja Passar o forró Antes de ir embora Vocês veem que as pessoas Não usam mais máscara Aqui Eu sou lerda Assim mesmo Eles amam você Naquela loja Eu gosto de ser bajulada E gosto de ganhar presente E todas as vezes que eu venho aqui Eu venho de alguma coisa É isso Agora eu vou pra outra direção Buscar meu filho na escola Thank you Um beijo Se inscreve Agora eu tô vindo buscar o meu filho Na babá dele Que é uma senhorinha, gente Uma senhorinha mesmo Aí vocês pensam que as vezes Os Estados Unidos tem Muita mal dormia Mas tem muita gente Que as vezes tem 60, 70, 80 anos E tá trabalhando Cuidando de criança E meu filho não é nada fácil Ele é autista Então let's go Então é isso Que é um bairro De gente mais simples Né E ele estuda ali Então ele fica aqui Até começar a escolinha dele Tem tomatinho na casa Dos talores Pimenta As pessoas geralmente Plantam as coisas Na casa dos talores Olha Come in Oi Ben Porque é o meu filho Não é Ben? Isso é um Cheese Isso é meu dia também Eu tenho que trazer meu filho Pra fazer aula de cavalo Não é Ben? Give me a chance Aula de cavalo Olha Olha O Ben faz treinamento Dos braços Isso é muito importante Olha Ele ama andar de cavalo Ele simplesmente ama Ele se ajuda muito Ele tem cavalo Pra todo mundo Não é só o Ben que é autista Olha que bonitinho Ele Né? Ele te liga de cavalo Olha que bonitinho Vamos ver Vamos ver Onde você pode ver Todo mundo está junto Pois é gente Aqui é a porta da minha casa Como eu falei pra vocês O El Cam Né? Um dos lugares Que eu vou o dia inteiro Porque se eu for mostrar Minha vida o dia inteiro Pra vocês Vocês ficam cansados Então let's go Aqui é um lugar Que tem roupas bonitas Tem comida Do outro lado E tem tapetes Tem roupa Tem bijuteria Tudo Valeu Acabei de comprar Uma sandália Pra mim gente Vocês gostaram? Eu gostei Aqui é perto da minha casa Como eu falei Então Outro dia eu fiz um vídeo Com a sandalinha dessa Eu comprei aqui Eu tenho esse chinelo Que é daqui Eu comprei Compro sapatos do meu filho aqui Eu compro tudo aqui Tem muitas coisas bonitas Pois é gente Eu tenho um problema sério Meus queridos Com tapetes Porque tem tapetes Nindos aqui Né? Como esse por exemplo Mas eu não gosto De tapetes Que precisa lavar É que não Que não pode lavar E então eu gosto De tapetes Que eu consigo lavar Mas meu marido Não gostou desse Ele não gostou desse Então eu vou Nindo Esses aqui São lindos São feupudos Assim Mas isso aqui Depois Como é que eu vou lavar Uma coisa dessa Né? E eu gosto Brasileiro Né? Gosto do negócio Que pode tirar Lavar Eu tenho dois Na minha casa Mais fininhos Aqui por exemplo Esses Muito Pequenos Então Vou para O Walmart Na hora Bom Acabei ficando com esse tapete Aqui E vou comprar um outro Frunzinho Let's go Tchau 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 Tchau